Bateu o Rony no segundo pau, toque de cabeça do Canuto, a virada, embaixo do gol, brinca com o goleiro Sandro, a marcada uma falta, cobrança do escanteio, cabeçada do Canuto, até aí tá valendo, o Igor dá de voleio, o árbitro acho que marcou um toque no braço do Sandro. Vai embora o Patrick, trabalhou pelo meio com o Robinho, passe feito, Patrick dentro da área, desarmado, sobrou para o Nunes! Gol do Havaí, Nunes! Para abrir o placar para o Havaí na ressacada, é o primeiro gol da decisão, Nunes, um Havaí, zero Figueirense! O escanteio cobrado, direto para o gol, o Diego, tá viva dentro da área, vai subir o Canuto, melhor para a zaga do Havaí, voltou para o Igor, de novo para ele, o Igor bateu, tira outra vez embaixo da linha! No lance anterior, veja, outra vez com o Igor, a bola sobrou para ele, e o Mika salvou! Grande jogada do Rony, na frente da área, limpou o Rony para a defesa do goleiro, soltou o corte da zaga do Havaí! Partiu o Rony no canto, a bola foi na rede, do lado de fora! Chute do Kleber, desvio do Felipe! Gol do Havaí, Felipe Alves! O cruzamento do Kleber Santana, veio por trás da zaga, o Felipe só desviou, abandou para o fundo da rede, está ampliando a vantagem para o Havaí, está fazendo 2 a 0. Alta para cima do Nunes, está marcando o Paulo Henrique Bezerra, o Cânico reclama, e a ressacada virou um caldeirão! Kleber Santana! O Havaí está abrindo uma imensa vantagem na decisão, 3 Havaíes! O jogador de Figueirense, adversário, tem que manter a calma, a tranquilidade! Olha o Havaí, Kleber Santana, o Nunes pediu para ele, Nunes Wilson! O rebote! O cruzamento, o segundo, passa para embora, o Havaí esquerdo muito perto do quarto gol!